Com as tuas brincadeirinhas, vou-te deixar aqui feliz, com as tuas brincadeirinhas. Ruizinho de Penacova, Carminha, Domingos da Soalheira, Daniel Lopes e Boças subiram ao palco do Largo de Camões, em Ponte de Lima, para uma tarde de cantares ao desafio. Nós procuramos e de encontro aquilo que também as pessoas que nos visitam procuram, que é um bocado das tradições. E os cantares ao desafio são uma tradição também aqui do nosso concelho. E este ano, pela primeira vez, fizemos este palco aqui no Largo de Camões, na sala de acolhimento, em que demos a estes cantares ao desafio a possibilidade também de mostrarem um bocado desta arte, desta tradição que é os cantares ao desafio. E está aqui uma mudoura humana que diz tudo, que as pessoas apreciam. Por isso acho que nós, no concelho, no município, tentámos ter um pouco para todos os tipos de idades, daquilo que as pessoas procuram. Acho que há lugar para todos os tipos de espetáculo. E um deles é este, os cantares ao desafio, que são as nossas tradições. São os melhores cantadores que existem no país. Ou seja, não são os melhores, mas são dos melhores cantadores que existem no país. Porque, se você reparar, os cantares ao desafio que estão aqui a ouvir hoje, são duas quadras a cada um. Eu cantar ao desafio é duas quadras a cada um. E há muitos cantadores ao desafio que cantam cinco, seis quadras de uma vez e não dizem nada. E estes são duas quadras. Dizem tudo, não é? Portanto, são cantadores profissionais. O Clube Limiano de Automóveis Clássicos também promoveu um encontro no domingo. Os automóveis estiveram concentrados na Avenida de São João. Surgindo esta oportunidade de fazer um evento no fim de semana gastronómico do Arrojo de Sarrabulho à Molda de Ponte Lima, nada melhor do que criarmos um evento ao qual denominámos Clássicos ao Sarrabulho e que consistiu, e esta sendo esta a primeira edição, isto quer dizer que vai ter continuidade nos próximos anos, vai fazer parte da agenda de eventos do Clube, consistiu basicamente numa exposição dos Clássicos que aderiram durante a manhã neste espaço magnífico Alameda de São João. A exposição, depois demos uma voltinha em desfile até a casa de São Sebastião em São Pedro de Argos, onde, como não poderia deixar de ser, o repasto consistiu exatamente no Arrojo de Sarrabulho e estava magnífico, correu muito bem. Tivemos cerca de 50 viaturas, à volta de 100 pessoas, que ficaram encantadas com o dia, com a hospitalidade, com a gastronomia e, claro, com o Arrojo de Sarrabulho à Molda de Ponte Lima. Ponte de Lima registrou, no fim de semana, a visita de largos milhares de pessoas. E o povo que veio cá, não quero armar intrigas, deixo um abraço para os rapazes e um beijinho às raparigas.